Alô, alô minha gente, entrando no ar, conectando, prazer tê-los aqui em boa companhia, em ótima companhia, eu aqui na intimidade do lar. Hoje eu tenho como convidado o nosso Agnaldo Diniz Filho, ele que é presidente da Asseminas, tem um currículo fantástico e ele vai passar um pouquinho do seu olhar, da sua leitura, não só sobre esse momento de coronavírus, mas como também da sua base, que lhe dá essa visão desse momento. Prazer, Agnaldo, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Prazer, Paulo Navarro, tudo bem com você? Prazer estar com você e os seus mais de quase 20 mil seguidores. Opa, salve, e você tem uma assessoria boa aí, quem que é aí que tá aí do lado? É a minha nora Milena, ela que manja tudo, ela que resolveu tudo aqui pra mim, senão eu tava frito. Eu aqui do lado e tem um Mário também. Eu sei. Obrigado, obrigado por estar lado a lado aqui com a gente mais uma vez, eu que conheço a sua trajetória, não é de hoje, é que é público e notório tudo que você tem feito aí em prol de Minas Gerais e do Brasil, eu não tô puxando o saco, você é uma notoriedade, uma pessoa muito querida que a gente conhece. E eu tenho que começar com uma introdução e tenho que falar da origem dessa grande figura, que me corrija se eu tô errado, mas é a Porta do Sertão. Que cidade que é essa, Agnaldo? Exatamente, Paulo. É a Porta do Sertão, chama Curvelo, é uma cidade a 182 quilômetros de Belo Horizonte. Você definiu bem, é a Porta do Sertão. Depois de Curvelo, vem Montes Claros, Corinto e essa coisa toda. Mas é uma cidade maravilhosa, viu? E dali foi a Porta do Sertão e também de uma história bonita, uma história da família, né? Antes da gente entrar aí na economia, falar aí desse momento e tudo, um pouquinho aqui, nasceu lá, formou lá, foi o primeiro trabalho, como é que foi essa história? Não, 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 não. Eu saí de Curvelo, Paulo, muito novo, com cinco anos. Vim pra Belo Horizonte e praticamente criei aqui, mas grande parte da minha família era de Curvelo, alguns avós, mas eu vim e vim pra Belo Horizonte com cinco anos e tô aqui até hoje, espero ficar mais outro tanto semelhante a esse que eu já estou, se não tiver problema com o coronavírus. Pra você e a sua família, saúde e também pra quem tá nos acompanhando aqui, pra gente introduzir esse bate-papo aqui saudável. Saúde, né? Saúde, Paulo, saúde. Mas aqui, dentro dessa introdução aqui, você faz parte aqui da terceira geração de uma família que em 1870 criou a afiação em tecido, certo, Cachoeira? É isso mesmo? É, Paulo, você pegou os dados, eu sou a quarta geração, e não a terceira, quarta geração de um grupo de empreendedores que há 148 anos atrás, 148 anos atrás, criou uma empresa no sertão de Minas, uma indústria têxtil, foi a história da industrialização de Minas e do Brasil, naquela época praticamente não tinha nenhuma empresa, nenhuma indústria, e esses irmãos, que se chamavam Antônio, Bernardo e Caetano, um trabalho fantástico, você colocou num ponto absolutamente relevante, e fizeram uma empresa que vive até hoje, criando, gerando emprego e renda em Minas há 148 anos, de uma forma ininterrupta, e que é orgulho. Eu tenho certeza que é um orgulho para todos nós, mineiros e brasileiros. Essa empresa, eu gosto de dizer isso, Paulo, já que você tocou no assunto, é a segunda SA do país, a primeira SA, Sociedade Anúmina, foi o Banco do Brasil. Posteriormente, eles fizeram uma SA, a segunda SA, Companhia de Sociedade Anúmina, do país. É uma história absolutamente interessante e relevante, que precisa ser contada para que aqueles mais jovens saibam como começou a industrialização do país. E você me citou, Caminho de Sete Lagoas, não era a indústria? Paulo, sim, é numa cidade chamada Caetanópolis, a mais ou menos 40 quilômetros de Sete Lagoas. Então, os três irmãos, chamavam Antônio, Bernardo e Caetano, eram jovens, tinham 18, 20 anos, resolveram fazer uma indústria têxtil. Imagina, porque a mãe fazia tecido para escravo, ainda era na época da escravidão. E tinha um chamado Bernardo, olha só, Bernardo, com 18 anos, 20 anos, ele foi para a Inglaterra, um lugar numa cidade chamada Manchester, para comprar máquinas, 20 anos, comprar a máquina e trouxe essas máquinas no Rio. Na hora que o montador que veio com eles viu que tinha que vir a cavalo do Porto do Rio, do Rio de Janeiro, até perto de Sete Lagoas, voltou no primeiro vapor para Londres, e o Bernardo levou tudo de carro de boi, inúmeros carros de boi, e montou as fábricas. É realmente uma história, eu chamo o Bernardo de Barão de Mauá de Minas. Opa, né, a turma tem um filho também, herdou o nome, né, Bernardo. É, eu tenho... São quantos filhos? Três. São quantos filhos? Três. Três. Geraldo, Ricardo e Bernardo. Agora, o nome do Bernardo é realmente por causa desse Bernardo Vascarenhas. Atrás de um grande homem e uma mulher, ou seja, maior. Quem que é a patroa? Maior, é de uma altura enorme, muito alta, chama Simone, são casados, vamos fazer quase 50 anos de casado, professora, doutora, mestre pela Universidade Federal em Direito Constitucional. É uma pessoa inteligentíssima. Os filhos, eu falo que pela inteligência é puxar a mãe. Compartilha aí. Olha aqui. Esse assunto aí, eu queria voltar lá na frente, que eu sei que a sua... Você está com a língua doida para soltar sobre o problema econômico de Minas Gerais, do Brasil, do mundo, dentro dessa pandemia. Mas, já que você, eu que provoquei ou não, o assunto Cédrio Cachoeira, hoje, nesse momento que você tem a palavra chinesa arrepia aqui, ali, sobretudo aí, à direita, de maneira geral, mas hoje, como é que leitura que você faz dessa invasão e de um valor desse patrimônio, que é a própria Cédrio Cachoeira, dentro desse contexto aí que, de repente, tem uma invasão de chinês? Tem leitura ou não? Tem, cabe leitura. Ô, Paulo, desde 2013, em 2013, eu deixei, desculpa, a presidência da empresa. Pois é, eu ia introduzir, mas já está dando. E quando eu largo e quando eu solto, quando eu deixo de ser o cargo, eu deixo para valer. Então, eu tenho muito pouca participação atualmente na empresa, a não ser como acionista, mas nenhuma gestão. Agora, quanto aos chineses, Paulo, quando eu era presidente da BIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, sucedendo lá o Paulo Skaff e o Josué, Josué Gomes da Silva, filho do saudoso Alencar, o Josué grande figura, eu fiquei três anos, mais três, seis anos na presidência da BIT, a entidade nacional da indústria têxtil. Aprendi muito, foi muito interessante. Eu ia a São Paulo de 15 em 15 dias, variava, mas foi muito bom. E nesse período, isso que você fala dos chineses, realmente, eu tenho uma cisma com os chineses. Por quê? Eu falo, falei, cheguei a falar para Dilma, para o presidente Dilma, para o presidente Lula, para o ministro Mantega, para o Luciano Coutinho, para uma série de ministros nesses dois governos, é sobre a invasão da China no setor têxtil e em vários outros setores. Eu falo, sabe, Paulo, que a China quer duas coisas do Brasil, o nosso emprego e o nosso mercado. E algumas vezes, algumas vezes, na reunião com o próprio presidente Lula, levava tecido para ele ver, isso foi de 2007 até 2013. Mostrava tecido, falava, presidente Lula, isso aqui o Brasil está sendo importado e é impossível, nós estamos deixando de criar emprego no Brasil. Então, foi um trabalho muito interessante. Mas teve um dado, Paulo, que eu achei muito bacana. Foi em torno de 2007, por aí, quando foi lançado pelo governo federal um plano chamado Brasil Maior, Brasil Maior, esse plano foi lançado no Palácio do Planalto e eu fui convidado pela indústria têxtil para estar presente. Era um plano para investir nas empresas, essa coisa toda. E eu estava muito amolado, Paulo, que tinha uma empresa no Brasil, eu não podia falar, e por um acaso, a empresa era a Cedro, eu era o presidente. A Cedro tinha perdido uma concorrência de 2 milhões de metros de tecidos, de tecido camuflado para a China, pedido para a China. Eu não podia falar que era a Cedro, por 18 centavos de dólar, 18 centavos de dólar. Bom, eu estava no Palácio do Planalto, o Paulo Skaff me deu a palavra, não sei se foi o Paulo Skaff ou o Robson, não importa, para eu falar sobre, Robson Andrade, presidente da CNI, me deu a palavra para falar sobre a indústria têxtil. Eu comecei a falar e falei, presidente, nós estamos no mês de agosto, quando for setembro e a senhora estiver vendo a parada, o desfile militar, 80% daqueles fardamentos é feito na China. E eu gostaria muito, presidente Dilma, que chovesse, essas fardas desbotassem e encolhesse. Ela olhou assim para mim, meio espantado, falei isso para ela. Isso aí tem que virar livro, cara. E já vai ficar no livro. Eu gostaria que encolhesse, que chovesse, encolhesse e desbotasse. E coloquei isso para ela, que é uma coisa absurda, Paulo. Se fosse uma tecnologia, por exemplo, pode ser em qualquer outro setor, calçado, brinquedo, o que for. Então, nós não podemos deixar de ser ingênuos. Porque coisas que a gente pode fabricar, é fabricado na China. Agora, vai mudar muito. Com essa pandemia, todo mundo viu que a centralização da indústria de transformação na China é um risco para todo mundo. Isso vai mudar. Isso não tem dúvida que vai mudar, não pode continuar. E é claro que nós estamos num mercado globalizado. Não é xenofobia. Definitivamente, não é xenofobia. Mas todo mundo se protege. E nós, totalmente abertos, desprovido de qualquer controle maior. E no caso do setor têxtil, por qual eu briguei duramente com o Lanabit, para a sobrevivência do setor. O setor têxtil, Paulo, já que você tocou, gera 1 milhão e 600 mil empregos diretos no país. Um emprego no setor têxtil gera quatro na cadeia toda. Então, há quase 6, 7 milhões de trabalhadores em todo o setor, em todo o país. E eu falava, presidente Lula, nós não podemos permitir, presidente, que a China tome conta da indústria brasileira. Ele falou assim, Diniz, ele me chamava de Diniz. Ô, Diniz, calma, não é assim, não. Então, tá bom, presidente. É uma trajetória, enfim. Quando a gente vê uma bandeira do Brasil hoje, aqui, diferente de outros países, sobretudo da América, onde se ergue uma bandeira do Brasil, orgulho exatamente do produto, do que a gente produz. Enfim, esse sentimento nacionalista, nacionalismo é muito importante. Acho que o brasileiro vai despertando para isso, para essa necessidade e tudo. Mas é bonita a sua trajetória. Eu estou vendo muita... Eu não consigo ver aqui também. Não sei se você consegue. Muita gente elogiando as suas palavras. Eu estou vendo aqui muito coraçãozinho aqui. Mas por uma trajetória muito bacana. Mas vamos lá. Que leitura... Você passou pela... Tem toda uma ficha aqui do seu histórico e tudo, mas vamos pular um pouquinho para chegar no assunto que você quer. Mas passando você pelo Conselho também da SEDO, o seu trabalho todinho, até que você chegou a Seminas em que ano? Exatamente. Já tem mais de um ano, né? Não, Paulo. Eu estou lá na Seminas desde 1985 que eu frequento a Seminas. Como presidente foi do ano passado. O mandato lá são de dois anos. É o mandato de dois anos. Eu já estou quase no fim do mandato. São dois anos lá que o mandato está na associação. Mas eu estou na associação há algum tempo. Frequento lá desde o Lúcio Benquerer, Francisco Américo Mato de Paiva. São vários presidentes. É uma entidade na qual eu aprendi muito. Aprendi muito mais do que contribuir. Por quê, Paulo? Em 1985, eu vim para Belo Horizonte. Eu era gerente da fábrica em Sete Lagoas. Era uma fábrica, fábrica grande, uma fábrica com 1.600 empregados. Fomos para lá, morava lá. Eu e a Simone e os meus meninos nasceram lá. E a minha cultura era chão de fábrica. Eu entrava na fábrica sete horas da manhã e saía sete horas da noite. Então, totalmente focado nisso. Para você ter ideia, nós trabalhávamos no sábado até as cinco horas da tarde. Bom, aí me chamaram para diretor. Eu vim aqui para Belo Horizonte. Sucedeu um grande amigo nosso, uma pessoa que eu gostava muito, faleceu. Chamava Renato José Alves, grande amigo. E eu vim substituí-lo porque ele tinha falecido. E acontece, Paulo, que realmente o meu espírito era chão de fábrica. E lá na Associação Comercial de Minas, com o convívio com os meus amigos, eu aprendi um pouco mais do processo associativo, que as coisas mais amplas. Então, eu devo muito, muito à associação. E estou lá, vai completar agora um ano e seis meses de presidência, junto com uma diretoria brilhante, pessoal altamente comprometido, um grupo de colaboradores da mais alta relevância. Então, é uma entidade, a associação, Paulo, gosto de falar isso. No dia 6 de janeiro, a Associação Comercial vai fazer 120 anos. 6 de janeiro de 2021. Ininterruptos. Nós somos as entidades de classe das mais antigas do país. Nós somos a mãe, a SEMINAS é a mãe de todas as demais outras entidades de classe aqui de Belo Horizonte. E eu falo, Paulo, coisas que a SEMINAS já fez no passado. Segundo história, a Fiat nasceu dentro da SEMINAS. A Usiminas nasceu dentro da SEMINAS. Aquele processo separatista do Triângulo Mineiro, que queria separar o Triângulo Mineiro de Minas, isso foi em 87, a grande batalha, a grande defesa foi feita pela Associação Comercial Empresarial de Minas. Então, é uma história absolutamente relevante. Agora, nesse momento, vamos focar um pouco nesse momento. Eu tenho um dado que você me passou, a sua assessoria, que Belo Horizonte, 70% da economia da capital é comércio. E daí, a sua preocupação, e pelo que eu conversei com você previamente, você não é nada positivo com o que, não só no mundo, mas com o futuro exatamente da nossa cidade, de Minas Gerais e do Brasil afora. 70% do Belo Horizonte, então, vive do comércio. Paulo, não é só em Belo Horizonte. A participação do comércio na formação do PIB é muito grande, muito grande. É 60%, 70% é realmente comércio na formação do PIB. E é o caso de Belo Horizonte. E está sofrendo horrores com o problema da pandemia. Nós estamos realmente numa situação, eu falo, Paulo, que nós estamos numa pandemia com pandemônio. Nós estamos numa crise sanitária, uma crise econômica, uma crise social e uma crise política. Então, juntou quatro problemas da mais alta densidade. Então, o comércio, por exemplo, tem 85, 84 dias que o comércio está fechado. Não a parte essencial, mas tem grande parte fechada, como todos nós sabemos. Isso já gerou, já perdeu, nesse período, uns 25, que beirando a 30 mil empregos. Isso é um problema da mais alta gravidade. Mas o que fazer? Outro dia, eu tive uma live e participei da criação de um projeto muito importante no governo de Minas, pela Associação Comercial, que é o Minas Consciente, que mostra um trabalho do governador Romeu Zema, que mostra como poderíamos enfrentar essa crise, esse problema da pandemia, juntamente com o equilíbrio, com o trabalho, com a abertura do mercado. Porque nós não podemos fazer uma abertura abrupta. Tem gente, eu ouço, que quer abrir, vamos abrir, vamos abrir, mas nós temos que pensar duas vezes. Porque, numa pandemia, para que é a quarentena numa pandemia? Eu digo isso sempre. Não é para que não haja mortes, que vão morrer. numa pandemia, lamentavelmente, morrem pessoas. Mas a quarentena é para evitar que não morram pessoas sem o atendimento hospitalar. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio para ver como que a gente pode trabalhar, o que que a gente pode abrir. E esse programa, Minas Consciente, que o governador Zema fez de uma forma muito eficiente, ele não obriga as prefeituras. Como sabemos, as prefeituras são autônomas. elas podem agir por si, como estão agindo aqui. O prefeito de Belo Horizonte pode tomar uma decisão. O de Uberaba pode tomar a mesma decisão. Mas o programa do governador Zema é feito em ondas. Vamos abrindo, se não houver, dependendo do processo da cota de transmissão e o nível de ocupação de leitos, abre mais. Se diminuiu a contaminação, a transmissão, e tem disponibilidade de leito, abre mais. Havendo o contrário, tem o retrocesso. Porque nós temos que preservar a vida. Eu falo que a economia, a economia volta. A economia vai voltar. Vai demorar, vai ter muita dor. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã. O sofrimento vai ser grande, mas uma vida, não. E nós estamos caminhando para 32, 34 mil mortes, óbitos. Então, Paulo, a gente tem que olhar o equilíbrio. Eu falo sempre, alguém já disse, um filósofo, que a razão está no meio. Então, nós temos que ter o equilíbrio da balança. Vamos ver o que a gente abre, vamos ver como é que está a transmissão, vamos ver como é que está a disponibilidade de leitos, porque é uma situação que exige muito entendimento, que exige muito entendimento. O que está faltando no Brasil, Paulo, faço questão de dizer, entendimento. Nós precisamos, urgentemente, neuroticamente, trabalhar para o entendimento nacional. A SEMINAS, Paulo, fez um lançamento de um pacto nacional. A diretoria da SEMINAS elaborou um trabalho que teve uma colaboração direta do nosso vice-presidente José de Anchieta, advogado brilhante. Ele foi uma pessoa que formatou esse trabalho do pacto nacional. Para que a gente pudesse trabalhar todo mundo junto, precisamos de ter um entendimento. Está no momento, está no momento que o Brasil, o que mais precisa hoje para enfrentar essa crise dura que estamos nela, é de um entendimento nacional. E a SEMINAS lançou esse pacto. E encaminhamos essa correspondência para o presidente da república. E ele retornou. Mas, precisa de uma vontade política grande. E essa vontade política, Paulo, parte, naturalmente, do líder maior que é o presidente da república. se a gente continuar, briga, presidente briga com o Estado, com o governador, o governador que não sei mais o quê, não sei mais o quê, nós vamos ter dificuldade para enfrentar essa crise que é séria. Tanto, como sabemos todos, a crise sanitária, a crise econômica, que vai piorar. Eu falo, Paulo, o segundo semestre vai ser uma situação difícil para a economia, difícil. fala-se numa taxa de desemprego de 18%, 20%, é muito complicado. Então, é igual a um problema que a gente tem. Você precisa de entendimento para enfrentar o problema. Bem, numa conversa prévia com você, me permita chamar de você? Claro. Acho que eu sou mais velho de você, hein? Claro, Paulo. Tem umas trevas aqui, brincando aí. Claro, Paulo. Olha lá. Mas você tinha me pontuado aqui, antecedendo a essa entrevista, a questão da geração de empregos dos pequenos, médios, produtores, pequenos, médios, empresas. O que elas significam? O que elas agregam a isso ao nosso Estado? Acho que era uma... Acho que tem isso na ponta da língua aí, pelo que a gente conversou. Paulo, as pequenas e médias empresas geram... Olha esse dado. Quem estiver seguindo, quem estiver ouvindo, as pequenas e médias empresas geram 74% dos empregos com carteira assinada no país. 74%. Eu falo, Paulo, que a grande empresa gera PIB. As MPS, micro e pequena e média empresa, geram empregos. Esse é um ponto fundamental. O que está acontecendo hoje, que as MPS, as pequenas, micros e médias empresas, têm dificuldade de financiamento capital de giro. Pela própria situação, eu participei, eu dirigi uma grande empresa. Quando eu dirigi a Cedro, quando eu fui presidente, ela era a terceira indústria texta do país. Então, era uma empresa grande, no setor. um setor. Então, a gente sabia, é tudo um pouco mais fácil as coisas. Hoje, eu vejo que as pequenas e micros e médias empresas precisam de um aporte, de uma certeza, de um financiamento. O que está acontecendo, Paulo? Não está chegando lá o dinheiro do governo. Não está chegando. O dinheiro não está chegando. O dinheiro do governo, o governo está fazendo um esforço, eu não sei até quanto, até quando, o governo vai conseguir com esse abono emergencial, tem dificuldade, o governo também está numa situação fiscal difícil, tanto o governo federal como a maioria dos estados, isso é um dado. Mas, voltando às MPS, elas precisam de ter um financiamento capital de giro, porque é gerador de emprego. O que o Brasil precisa hoje? Gerar emprego. O nosso problema social que poderá vir, Deus queira que não, é por falta de emprego. Nós precisamos de um emprego. E as MPS estão com dificuldade. Muita empresa, no Brasil todo, em Minas, em Belo Horizonte, em qualquer lugar, no Rio, em São Paulo, muitas empresas, pequenas e médias, vão fechar e não vão abrir. Não vão ter condição de retornar. Por quê? Porque não tem capital de giro. E nós, da Associação Comercial, estamos lançando um brado e deve sair amanhã no jornal, no Diário do Comércio, que é o seguinte, Paulo, isso é muito importante. Em 1900 e, mais ou menos, há uns 25 anos atrás, havia, isso é muito importante, nós estamos preparando uma correspondência para mandar para o presidente, havia uma uma instrução do BACEN, do Banco Central, número 388. Eu tenho esse número na cabeça. O que essa instrução falava? Que do depósito compulsório, que os bancos são obrigados a depositar no Banco Central, 12% daquele depósito compulsório, necessariamente, necessariamente, ia para as MPS, para as micro, pequenas e médias empresas, sem ter que ficar correndo com o PIDs na mão. Então, eles tinham esse canal de financiamento certo. Essa resolução foi cancelada, há mais ou menos uns 10 anos atrás. Então, olha a vantagem, porque o depósito compulsório nos bancos, o banco ABCD, ele não é remunerado, ou se for remunerado com um percentual de juros muito pequeno ou zero. Então, o que a gente está propondo? Que volte a essa resolução. Eu preciso de apoio para isso, que as demais entidades participem. Eu falei isso para o governador Zema. Eu tive uma live com o governador Zema há uns 10 dias atrás e imediatamente ele captou e falou, Aguinaldo, eu vou encaminhar isso para o ministro Paulo Guedes. O governador Zema pegou no ato. Então, essa resolução, se ela volta e se o governo lança, e se o governo faz um fundo garantidor de crédito com esse dinheiro, eu tenho certeza, Paulo, que nós teríamos uma outra condição para essas MPS para gerar emprego e renda. Paulo, um parêntese. Há anos atrás, eu fui convidado e não podia deixar de ir, eu fui com a presidente Dilma para a Europa e nós estávamos na Bélgica, em Bruxelas, e conversando sobre o Acordo Bilateral Brasil-União Europeia. Estou lembrando disso aqui agora. Bom, estamos lá conversando e tem mais de 20 anos que está sendo negociado esse acordo, Mercosul-União Europeia. Teve um momento lá, Paulo, que um empresário perguntou como é que estão as MPS, qual é a força das MPS no Brasil. Eu falei, não, é uma luta muito grande, elas têm dificuldade de financiamento. Eu falei o seguinte, olha, o cara falando, não entrem, não façam um acordo bilateral Brasil-União Europeia se vocês não tiverem as pequenas e microempresas fortes, consolidadas. Guardei isso. Aí ele falou, 45% da exportação, olha só, Paulo, de vários países da Europa é feito pelas MPS, porque tem um grande valor, porque é grande gerador de emprego. Então, tomara que o nosso brado tenha eco. Eu fiquei muito satisfeito quando contei isso para o governador Zema. Ele de cara pegou, percebeu, e eu estou aqui, eu coloco que as outras entidades de classe de mim, de Belo Horizonte, possam participar disso para que a gente possa ter... Você vê, Paulo, o dinheiro que vai ficar parado no Banco Central seria encaminhado para as MPS. É preciso do apoio de todo mundo para que a gente possa dar essa virada no país. Agora, o dinheiro que foi, entre aspas, liberado pelo governo para incentivo de empresas de maneira em geral, pelo visto, não está chegando para onde deveria ir. Diz que os bancos não estão cumprindo o seu papel social. Você concorda? concordo, Paulo, é o seguinte, segundo fala, está havendo um empossamento do dinheiro, porque nós estamos numa crise econômica, não vamos ser alarmistas, não vamos ser alarmistas, mas nós estamos numa crise econômica que está caminhando ainda para o seu ápice. e o banco, ele realmente, ele está pensando duas vezes, ele está pensando duas vezes para emprestar esse dinheiro. Então, o dinheiro não está chegando, isso não está chegando para a grande empresa também. E aí, fica a nossa... O governo tem que apertar ou não? A posição dele está certa? Tem que apertar. Você que guarda dessa situação? Tem que apertar, tem que apertar muito, tem que ter as garantias, porque hoje, quem vai tomar um dinheiro, o banco vai dar, qual a garantia que você me dá? Se o camarada está numa situação de fechar a empresa, ele não tem garantia para dar. E o banco pede a garantia, sempre foi assim. Aí, o governo poderia, porque quem pode garantir, quem pode emitir dinheiro é só o governo central. O governo está criando aí, ele precisa de criar um fundo garantidor de crédito para passar essa transição que está muito difícil. Então, o governo central, ele precisa de agir mais e ver com os bancos, porque, segundo me consta, tanto na grande empresa, nem se fala nas MPS, o dinheiro não está chegando. O que você, à frente da Seminas, na sua estatística de informações, quem está levando a pior nesse momento dentro da área comercial? É o pequeno, o pequeno que consegue suportar, porque o negocinho dele é... O médio, qual é o perfil, hoje, daquele que está entregando, chutando a lata aí, fechando a loja, indo embora, e também sem perspectiva, muita gente aí não sabe o que vai fazer na vida aí, não é? Paulo, essa sua pergunta, ela é horizontal. Tem empresa grande, com dificuldade, mas o centro está muito em cima das MPS, das micro e pequenas empresas, porque elas não têm o acesso mais fácil, vamos assim dizer, entre aspas, ao capital de giro. O que está acontecendo? Loja, menos gente na rua, loja fechada, então não tem circulação, circulação de dinheiro, não tem venda. Então, a grande empresa também, eu conheço alguns casos de empresas maiores com dificuldades, mas, se você me perguntar onde que está o olho do furacão, está nas MPS, da micro, pequena e média empresa, falta capital de giro. E isso pode levar a empresa a uma situação de insolvência e de dificuldade muito forte e sem capacidade, inclusive, de voltar a rodar. Esse é um problema real. Esse é um problema claro e real. dentro do seu radar, aí, o que chega para vocês em termos de informação dos desempregados? parece que você já deu um número no início aqui da entrevista, mas, que destino que vai ter? Pode ter o que? Uma comoção social? O que vai levar esse mundo de desempregados? Vai levar? Vamos falar do pequeno, vamos falar de Minas Gerais, vamos falar de Brasil, não, aqui. O que você, não tem uma bola de cristão, mas dá para imaginar o que vai acontecer esses empresários, pequenos empresários, micro, o que vai ser, o que vai acontecer? Enfim, não estou falando do outro lá que vai, enfim, deixa você dar uma palavra. Paulo, isso é Brasil todo, agora é Minas. O governador Zema, mais o BDMG, presidido pelo Sérgio Gusmão, uma pessoa que tem feito um trabalho excelente, presidente do BDMG, tem feito todo o esforço possível para criar o capital de giro para as empresas. Mas acontece, Paulo, que a demanda é muito grande, nós temos que pôr, nós temos que pôr o pingo no ir. A situação é de pouca venda, é de pouco faturamento, não tem folga, não tem ninguém que pode ficar um tempo parado, folgado, sem faturar. Então, o que pode acontecer, Paulo? Como eu disse para vocês, no comércio de Minas, já deve estar com uns 25, por aí, mil desempregados. Isso é uma coisa séria. E por aí a coisa vai. E o que pode acontecer? Pode ter uma dificuldade muito grande daquelas pessoas que estão sem emprego. Aquelas pessoas que estão sem emprego vão ter que procurar uma alternativa. E essa alternativa é qual? Se não tiver um emprego. É muito complicado. complicado. Então, o que a gente precisa, Paulo, é de confiança. Eu estava falando isso hoje numa reunião que eu participei. O Brasil tem possibilidades. Estou falando agora em termos de Brasil. Acontece que no mundo, Paulo, no mundo, tem alguns trilhões de dólares, mundo, trilhões de dólares com juros negativos. trilhões de dólares. Então, os investidores estão procurando onde levar esse dinheiro. O Brasil tem uma oportunidade. Precisa de confiança. Porque eu falo, Paulo, você não vai pegar o seu carro e não vai, por exemplo, simples, e não vai levar numa oficina que você não confia. Você não vai levar. Então, imagina um grande investidor que vai investir 500 milhões de dólares. Ele vai querer confiança. E nós estamos nos faltando isso. Então, eu vejo... Faltando pela política, exatamente. Pela política. Pela política. Está confuso o país. O Brasil está precisando de entendimento. Então, olha o que eu estou falando. Se a gente resgata uma confiança, se nós, as lideranças desse país, trabalham para o entendimento, um pacto social, que a Seminas também lançou, uma ideia do pacto, se a gente trabalha para isso, porque o mundo, pós-pandemia, vai precisar aonde colocar esse dinheiro, porque existe uma liquidez no mundo imensa. E o Brasil, se a gente faz as reformas estruturantes, Brasil, se a gente faz a reforma tributária, se a gente faz a reforma da Previdência, a reforma administrativa, se a gente faz, se a gente cria um marco regulatório para a infraestrutura, se a gente faz esse trabalho, porque o Brasil pode ser um grande receptor de investimento, não é hoje, não é amanhã, nem depois da manhã, mas nós teríamos que nos preparar para isso, porque o mundo não vai acabar. Agora, o dinheiro está aí no mundo, o dinheiro, Paulo, trilhões de dólares com juros negativos, a liquidez no mundo é astronômica. E para onde, quais os países interessantes para investimento? Países da Europa, nem tanto. China, eu acho que a China vai sair machucada do pós-pandemia, então seria o Brasil, o Brasil tem esse caminho, nós temos que apostar nisso, nós temos que acreditar nisso, mas temos que fazer a nossa parte, não é fazendo briga daqui, briga dali, não dá, não adianta. Então, se nós tivéssemos, se tivéssemos, um poder catalisador, que conseguisse fazer um entendimento, um pacto nesse país, não é bobagem, não. Vamos sentar, vamos discutir, vamos fazer as reformas, nós poderíamos, Paulo, sermos fortalecidos, sair fortalecido no pós-pandemia, acredito nisso, porque o governo está sem condição de investir, o governo federal está num déficit fiscal, é muito provável, nós vamos chegar numa dívida bruta em relação ao PIB de quase 90% ou 100%, mas não é o maior problema, eu gosto muito de ver a dívida líquida, a dívida líquida do Brasil vai dar 57%, 60% desconsiderando o dinheiro que a gente tem lá fora, 320 bilhões de dólares, então o Brasil até que tem uma situação fiscal, se a gente olhar a dívida líquida, razoável, interessante, nós não estamos com problema de câmbio, nós não estamos com problema cambial, felizmente não estamos, você pode ver como é que está segurando o dólar, mas o que a gente precisa, Paulo? Se todo mundo que estiver te ouvindo acreditar no que a gente está falando, os seus seguidores, vamos pensar, vamos pensar num país de crescimento, vamos parar com briga daqui, com briga dali, com desentendimento daqui, vamos partir para uma união para enfrentar a crise que a gente está nela, então a gente pode sair fortalecido, depende de nós. bem, eu ia te pedir uma consideração final, eu acho que você com esse mantra, eu que sou um pouco meio zen, meio espírita, tomara que ecoe exatamente essas suas palavras aí, e que elas realmente despertem esse gigante, esse gigante brasileiro aí que está adormecido dentro de uma babaquice, desculpe o termo, gigante, que pasma, que entristece, hoje eu como jornalista, muitas vezes até me sintonizar com a própria mídia, dado a ver a imparcialidade das mesmas, e falta de nacionalismo mesmo, de vários segmentos para estar nesse coro, nesse mantra, como eu falei aqui, de abraçar esse Brasil, de acreditar, com uma corrente para frente, no Brasil, independente, sobre a partidária, e sobretudo com esse norte que vocês empresários têm aí, ecoado aí, bem, quem sabe aqui de Minas saíram uma inconfidência mineira, daqui também, esse grito, esse bravo aí de vocês aí, eu acho que com ele aí, aquele sevo aí, que ecoe aí, aí pelo Brasil afora, aí pelo mundo, com boas energias. Uma palavra final, acho que seria redundância, mas eu deixo aí facultado para você, agradecendo aí a sua equipe, a sua gentileza, e parabenizando, que eu sou seu fã, como também conheço várias pessoas, quando citamos aqui, colocamos o seu nome aqui, disponibilizando ele dentro da nossa rede, para me parabenizar, e claro isso também, que na sequência daqui, dessa live, a gente vai disponibilizar em IGTV, que a gente tropeça, nesse admirável mundo novo. É, essa tecnologia. A gente está fazendo o trabalho, a gente tem muita gente que viu uma forma mais, pode espojar, um adeus final aqui para quem está aqui. Eu agradeço esse seu convite, você é um batalhador, te acompanho há muito tempo, agradeço essa oportunidade, é muito importante estar com você, com o seu pessoal, para que a gente poder falar o que a gente pensa, uma opinião pessoal, para que a gente possa realmente ter uma visão, tem que ser otimista. Existe um problema sério, existe um problema sério, não nos enganemos, mas vamos ter um otimismo, vamos acreditar, como há pouco que eu te falei, isso que a gente pode caminhar, o Brasil que gerar confiança, e tocar para frente. Nós somos um país maravilhoso, um país que tem recursos, tem gente da melhor qualidade, agora nós precisamos de gerar confiança para fora e para dentro. Agradeço a você, mais uma vez, eu quero agradecer a minha nora Milena, que foi a assessora técnica, a assessora bate palma, a Simone, a Simone que está chegando aqui agora, é a pessoa que mais entende direito constitucional, então Paulo, um grande abraço, sempre à sua disposição, eu sou um admirador seu, saúde e paz. Saúde, fica com Deus, saúde, saúde, muito obrigado, tem um brinde aí, brinde. Obrigado. 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 Tchau.